Hendrick se tornou o próximo astro brasileiro ainda adolescente. Ele foi abençoado com incríveis habilidades futebolísticas como ter um ritmo mortal, chute poderoso, força incrível, finalização precisa e etc. Definitivamente já faz um bom tempo desde que o Brasil teve uma jovem promessa tão entusiasmante quanto o Hendrick. No entanto, o maior clube do mundo, o Real Madrid, entrou no hype, garantindo a transferência da estrela brasileira por cerca de 40 milhões de euros segundo o portal Transfer Market. Então, como Hendrick, que é considerado por muitos uma jovem mistura de Ronaldo Fenômeno e Adriano Imperador, se tornou um futuro superstar da seleção brasileira? Bem, nascido no dia 21 de julho de 2006 na cidade de Itaguatinga, no Distrito Federal, Hendrick cresceu em um ambiente empobrecido. Na verdade, uma história do passado de Hendrick se tornou pública, e isso apenas mostra como era difícil a sua vida na infância. Certa noite, Hendrick estava com fome e foi até o seu pai, o Sr. Douglas Souza, e perguntou se ele poderia comer alguma coisa. Em meio às dificuldades financeiras, naquela ocasião não tinha nada para matar a fome do jovem Hendrick. Sabendo disso, seu pai começou a chorar, pois não poderia ajudar com as necessidades básicas de seu filho. Mas então, Hendrick deu sinais de maturidade, algo que sempre teve desde jovem, e prometeu ao seu pai que se tornaria jogador de futebol profissional, para garantir que ele e o resto de sua família vivessem com mais dignidade. E foi exatamente isso que Hendrick fez. Desde muito jovem, ele sempre foi dotado com a bola nos pés, e começou a jogar o esporte desde os 4 anos de idade. Seu pai Douglas viu o quão talentoso seu filho era no esporte tão amado no Brasil. Por isso que durante alguns jogos juvenis de Hendrick, seu pai começou a registrar os gols e as habilidades de seu filho, e publicá-los no YouTube, na esperança de encontrar clubes que estavam interessados em contratar o garoto prodigioso. Algum tempo depois, surgiu o interesse de dois gigantes do futebol brasileiro, São Paulo e Corinthians. No entanto, a contratação foi adiada, pois teriam que pagar pelas acomodações, alimentação, viagem, etc. Não apenas para Hendrick, mas também para o resto de sua família. São Paulo e Corinthians supostamente não queriam correr um risco tão grande como um garoto que estava se mostrando promissor. Por isso, decidiram não aceitá-lo. No entanto, outro grande clube brasileiro não se incomodou com o custo extra. E foi o Palmeiras que aceitou de bom grado o Hendrick em suas equipes juvenis. Além disso, o pai de Hendrick recebeu o emprego do Palmeiras para ser limpador dos campos de treinamento, ajudando-o a ganhar uma vida honesta. De qualquer maneira, chega de falar sobre a infância de Hendrick. Vamos passar para a parte futebolística. Desde muito jovem, Hendrick se tornou uma perspectiva extremamente alta para o futebol brasileiro. Nenhum garoto brasileiro foi tão elogiado quanto o Hendrick foi desde Neymar Júnior. Já se passou mais de uma década desde que o Brasil teve um garoto maravilha como esse. E sim, eu sei, o início do Júnior era um muito bom jogador na base do Flamengo, mas ele não teve o mesmo hype que Neymar teve, ou o mesmo hype que cerca Hendrick no momento. O jovem atleta parece ser um tipo de jogador diferente. Vou te explicar. Em cinco anos jogando pela categoria de base do Palmeiras, Hendrick marcou 165 gols em 169 jogos, mostrando que ele era bom demais para a sua faixa etária. Foi no torneio da Copa de São Paulo de 2022 que Hendrick foi selecionado para jogar no time palmeirense, mesmo sendo cerca de quatro anos mais novo que os jogadores dessa faixa etária. Mas isso não importava, porque a jovem estrela palmeirense se tornou o principal destaque daquele torneio. Apesar da sua pouca idade, ele se parecia como um homem que estava jogando contra meninos. Ele marcou alguns gols sensacionais, como um golaço de bicicleta incrível durante um jogo profissional, e também mostrou sua incrível habilidade técnica, sua magia e foi a estrela indiscutível do torneio. Com ele terminando a competição com sete gols em sete jogos. Para finalizar, Hendrick marcou na final na goleada de 4 a 0 sobre o Santos. Isso acabou com ele vencendo o jogador do torneio e também ajudando a levar o Palmeiras ao seu primeiro título da Copinha, fazendo história para esse já enorme clube brasileiro. A partir desse momento, o mundo do futebol está abismado com o incrível talento geracional do jovem brasileiro. Esses tipos de desempenho juvenil lembram atuações de grandes nomes de elite do futebol nacional, como o Rei Pelé, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, entre outros. Os jogos juvenis mostraram ao mundo que ele era o pacote completo. Como mencionei no início, ele tinha força, explosão, muita técnica, dribles e poder de finalização insanamente alto. E foi assim que ele marcou 165 gols em 169 jogos, atuando pelo juvenil do Palmeiras. Hendrik foi comparado a muitos jogadores de futebol até agora, como Vinícius Júnior e Neymar, embora eles não sejam nada parecidos. Na verdade, a melhor comparação que você pode fazer é em relação a Hendrik e Mbappé. O próprio brasileiro admitiu que tem um estilo de jogo semelhante ao do francês, porque o estilo de drible é parecido, com ambos sendo capazes de driblar enquanto correm em um ritmo rápido, e até mesmo tendo a habilidade de jogar como atacante ou mesmo caindo pelas laterais. E com todo o respeito, esse hype vem crescendo em torno do garoto. Era questão de tempo para que o Palmeiras o levasse até a equipe principal, fato que ocorreu em outubro de 2022. Hendrik fez sua estreia pelo profissional com apenas 16 anos, 2 meses e 16 dias, se tornando o jogador mais jovem a atuar pela equipe alviverde. E lembre-se que esse time do Palmeiras é um dos melhores da história do clube, com eles vencendo grandes títulos nos últimos anos, como a Libertadores, Copa do Brasil, Paulistão e Campeonato Brasileiro. Então, para Hendrik subir para a equipe principal do Palmeiras com apenas 16 anos, mostra o quão impressionante ele é. O jogador acabou marcando seus primeiros gols como profissional contra o Atlético Paranaense, se tornando o segundo artilheiro mais jovem da história da primeira divisão do Brasil. Com Hendrik agora jogando pelo time principal, marcando gols e mostrando sua incrível habilidade técnica, era apenas uma questão de tempo até que os principais clubes europeus começassem a fazer ofertas. E quase todos os grandes clubes estiveram interessados. Chelsea, Manchester City, PSG, Manchester United, Liverpool, Barcelona, etc. Todos estavam interessados em contratar o próximo grande ácido brasileiro. Mas, como todos sabem, foi o Real Madrid que fechou com a joia. O jogador só pode jogar pelo Real Madrid quando completar 18 anos, já que essas são as regras internacionais. Então, até julho de 2024, quando ele completar 18 anos, ele ficará com o Palmeiras, ajudando-os a ganhar mais títulos. Inclusive, nos últimos jogos do Verdão, Hendrik tem sido escalado como titular e tem dado show à parte. Hendrik começou a temporada como status de reserva no ataque palmeirense. Tanto é que, de acordo com o soft score, o atacante tinha uma média de 45 minutos jogados no Brasileirão. No entanto, com suas boas atuações e a má fase de Rony, o camisa 9 convenceu o treinador Abel Ferreira e conquistou uma vaga na equipe titular. Recentemente, Hendrik teve uma atuação de gala contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. Sua equipe perdia por 3 a 0. Mas, com uma atuação brilhante, o jovem ajudou a sua equipe a superar o time carioca. A partida acabou 4 a 3 para o Palmeiras, com dois golaços de Hendrik. Como todos podem ver em suas entrevistas e a maneira como ele se dirige, parece ser muito humilde e focado em alcançar seus objetivos. Na verdade, o seu desejo de ser o melhor é tão profundo que ele chegou a dizer o seguinte. Eu sempre lutarei. Serei persistente e tentarei até o último minuto. Eu nunca desisto. Corro mais do que qualquer outra pessoa em campo. Mas, afinal, como o Hendrik se tornou tão grande em tão pouco tempo? E quais são as suas expectativas para ele em sua carreira? Será que ao chegar no Real Madrid, ele será emprestado para uma equipe inferior para ganhar experiência? Bom, de fato, a única coisa que sabemos é que o Real Madrid definitivamente tem o Major em suas mãos.